Em Altamira, lá no sudoeste do estado, é realizada a terceira fase da Operação Xingu. A ação é promovida pelos Comitês Integrados de Segurança Pública e Defesa Social para investigar a recente onda de crimes violentos na região. Em 15 dias, 12 pessoas foram mortas de forma violenta na região. Equipes foram deslocadas de Belém, da Delegacia de Homicídios de Belém, para somar a força com a nossa Delegacia de Homicídios aqui de Altamira, bem como nossos núcleos de inteligência foram deslocados também de apoio de Santarém e Belém para que possamos também, agindo com inteligência, levantamentos, todas as medidas necessárias para a elucidação não só do crime ocorrido na noite de sábado, mas bem como todos os crimes que ocorreram aí no último mês, que foi o que elevou os índices aqui em Altamira. Entre as ações, foi estabelecido o Núcleo Provisório de Inteligência Integrado. O objetivo é aprofundar a coleta de dados e informações referentes aos eventos ocorridos nas últimas semanas, para que a elucidação dos casos ocorra o mais breve possível e os envolvidos, já identificados, sejam localizados. Nós estamos com operações em toda a cidade de Altamira. Através da inteligência da Polícia Militar e da Polícia Civil, nós estamos levantando todos os possíveis locais onde pode ser encontrado os homicidas do ocorrido no último sábado. A terceira fase da Operação Xingu deve reforçar as ações ostensivas e repressivas pelos próximos 15 dias. Estão previstas incursões, cumprimento de mandados judiciais, barreiras para fiscalizações de veículos, abordagens a pedestres e presença de efetivo em todos os bairros e pontos estratégicos do município. Mais de 70 agentes de segurança integram as ações que contam com 25 viaturas, uma aeronave e um cão de guarda.